Você já ouviu falar no Sistema Nacional de Cultura? Este sistema foi criado pelo governo federal para incentivar e integrar as políticas públicas culturais em todo o país. Já que em muitos municípios não existe uma secretaria exclusiva para cuidar do assunto. Mais de 700 municípios já fazem parte desse sistema. E a ideia do governo é ampliar a adesão em 2012. Atualmente, apenas 10% dos municípios brasileiros contam com uma secretaria exclusiva de cultura. O que dificulta o recebimento de recursos para a área. Pelo Sistema Nacional de Cultura, o governo federal quer incentivar a criação dessa estrutura organizacional própria. O Sistema Nacional de Cultura é justamente uma proposta de institucionalização da política cultural. Que tanto os estados quanto os municípios tenham órgãos gestores de cultura, órgãos específicos. Estabeleçam, criem planos municipais e estaduais de cultura. Tenham conselhos municipais e estaduais de cultura para ouvir a população. E principalmente tenham fundos de cultura para que possam receber transferências da União. E dos estados também para os municípios. 40% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura são destinados exclusivamente para quem fizer parte do sistema. A adesão é voluntária. No site do Ministério da Cultura está disponível um guia com passo a passo do processo. E a lista de documentos necessários. Até agora, 792 municípios e 17 estados já fizeram a adesão ao programa. Em março, será a vez do Distrito Federal. Evidentemente, disso decorrerá o fato de que teremos um acesso mais fácil e sistêmico, digamos, aos recursos para as ações com vistas à consolidação das políticas públicas de cultura que desejamos realizar. A ideia é que com uma maior organização e com mais recursos, um número maior de pessoas tenha acesso à cultura no país. Para mais informações sobre o Sistema Nacional de Cultura, você pode também ligar para o telefone que aparece na sua tela. Para mais informações sobre o Sistema Nacional de Cultura. Para mais informações sobre o Sistema Nacional de Cultura. Obrigado.